Olá, eu sou Maurício Harley, sou consultor sênior na AWS, baseado na França, e também fundador e líder do capítulo OASP Fortaleza, e esta apresentação será sobre fundamentos de computação em nuvem, como parte do evento OASP Latent Home 2021. Antes de mais nada, eu gostaria de iniciar a apresentação colocando este disclaimer, o que significa que tudo o que eu falar aqui é apenas um reflexo das opiniões que eu tenho a respeito do tema. Nenhuma das informações que eu forneço, nenhum dos conceitos que eu forneço, ou nenhum das opiniões que eu expressar, são patrocinadas ou suportadas de qualquer maneira pelo meu empregador. Bem, para esta apresentação, eu trouxe a seguinte agenda. A gente começa falando sobre o modelo de responsabilidade compartilhada, e isso é um conceito que vale para qualquer provedor de nuvem, a apresentação não se baseia em nenhum provedor em particular, ela se aplica, na verdade, a qualquer provedor de nuvem, é pública, principalmente. Algumas estatísticas importantes relacionadas à segurança em nuvem, ou com assuntos adjacentes à segurança em nuvem, que também são relevantes para o tema. Falaremos um pouquinho de conformidade, que é um tópico importantíssimo para a segurança em nuvem. Vamos falar sobre os top 10, para quem não conhece ainda. Vamos tocar na Cloud Security Alliance, ou CSA, ou CSA, fala inglês. Cobriremos certificações, um outro tópico que vem me sendo demandado de forma recorrente. Algumas recomendações, de uma forma geral, em relação à segurança em nuvem, e também alguns links para mais informações. E a gente termina a apresentação com a sessão de dúvidas. Bom, antes de começar a apresentação em si, uma pequena overview de quem eu sou. Eu tenho, atualmente, pouco mais de 25 anos de experiência em TI, e eu passei em diversas áreas da TI nessa minha jornada. Como eu disse, eu sou fundador do capítulo OASP Fortaleza, e eu trabalho num provedor de nuvem pública, AWS, sou um consultor sênior, atualmente lá. Já estou na empresa há quase três anos. Eu tenho escrito alguns artigos, geralmente na área de segurança ofensiva, mas alguns são voltados à segurança defensiva também. Tenho gravado alguns vídeos, tenho participado de algumas conferências como esta, inclusive participei no ano passado também. Então, assim, gosto de escrever, gosto de compartilhar conhecimento, e tenho algumas certificações que são relevantes para a área e para outras áreas também. Bom, vamos lá. Modelo de responsabilidade compartilhada. Do que se trata isso? Isso é um conceito que serve, como eu disse, para qualquer provedor de nuvem pública, porque separa o que é responsabilidade do provedor do que é responsabilidade do cliente. Então, disse que a segurança da nuvem é a segurança que é de responsabilidade do provedor, ou seja, infraestrutura que dá suporte às aplicações, que dá suporte aos serviços, conexões de rede, segurança física dos data centers, onde os equipamentos estão localizados, energia elétrica, ventilação ou refrigeração, tudo isso é responsabilidade do provedor. Claro, o nível de rede também, como eu falei, a infraestrutura de virtualização para que isso tudo funcione, tudo isso é dele. Tudo isso que está acima dele é responsabilidade do cliente, ou seja, os controles de segurança aplicados sobre as aplicações, os controles de acesso às aplicações, as diversas permissões de acesso aos diversos recursos que existem no provedor, como espaço de armazenamento em bloco, ou em objeto, ou em arquivo, o acesso ao banco de dados, tudo isso é responsabilidade do cliente. Então, quando o cliente cria um recurso e dá ele ao acesso, seja a um membro da organização, seja a um desconhecido, seja um acesso público, é a responsabilidade do cliente preservar ou lidar com aquele tipo de acesso e pensar e tomar cuidado com que tipo de acesso é fornecido para aquele determinado recurso. Então, isso precisa ficar claro acima de qualquer outra coisa. No entanto, este modelo pode sofrer variações dependendo do tipo de acesso que você tem. Então, como eu falei, dependendo do tipo de serviço que você tem. O provedor garante o dele, o cliente precisa garantir o seu próprio. No entanto, não significa dizer que o provedor vai simplesmente se abstrair ou vai se isentar de ajudar o cliente. Na verdade, o provedor fornece recomendações na forma de documentações, na forma de white papers, na forma de melhores práticas e também ferramentas, recursos em serviços que podem ser ativados ou que vêm ativados por padrão. E aí, cabe ao cliente entender essas recomendações, fazer uso de algum time de arquitetura de soluções, algum time de consultoria, como aquele em que eu trabalho, para que essas recomendações possam ser implantadas da melhor forma possível, da forma como o provedor recomenda. O desenvolvimento de código seguro é fundamental. A gente fala de aplicações que rodam em nuvem. Muitas dessas aplicações expõem um endpoint ou um ponto de entrada web. Ou seja, a forma de ter contato com a aplicação é através do protocolo HTTP ou HTTPS. Então, a aplicação em si, ela precisa ser robusta, ela precisa ser segura, ela precisa ser desenvolvida com segurança em mente desde o começo, desde o passo de design, de arquitetura. Tudo isso precisa ser pensado. Então, segurança em nuvem não é simplesmente proteger a máquina virtual onde está rodando a aplicação. Não é simplesmente fornecer a permissão correta para aquele membro staff do SIS Admin possa criar novos recursos ou gerenciar recursos. É também criar uma aplicação que roda na nuvem segura o suficiente para ficar lá. E, claro, fazer uma análise contínua de ameaças e de vulnerabilidades. Não é simplesmente lançar a aplicação no site, na máquina virtual, na plataforma de computação serverless que queira ou no container e acabou. Não. À medida que você vai lançando novas versões daquela aplicação, novas features ou novas major versions, você vai precisar verificar se aquela versão nova, aquela feature nova, não vai abrir a aplicação para uma possível ameaça que você não pensou inicialmente, a qual ela não estava exposta inicialmente. Bom, algumas estatísticas que são relevantes para esse mundo de computação, aliás, perdão, de segurança em nuvem. Este é um relatório da Forcepoint que diz o seguinte, eu trouxe duas estatísticas da Forcepoint. A primeira fala que 7% das empresas têm boa visibilidade sobre dados críticos. Apenas 7% sabem que dados que estão na nuvem são críticos. 58% delas têm apenas um leve controle sobre os dados. Leve controle você pode entender como tem algum tipo de permissão para acessar o dado, tem algum tipo de criptografia, implementa algum mecanismo de backup, tem algum recurso de auditoria em cima do que é feito, monitora algum log que é gerado pela aplicação ou pelo próprio recurso de nuvem. Então, 58%. Pouco mais da metade vê isso. Este relatório agora é da Redlock, que fala o seguinte, 24% é uma das estatísticas do relatório. Eu só pincelei os relatórios e trouxe para a apresentação. 24% das organizações possuem hosts sem aplicação de PEDs com alta severidade. A gente foi assolado pelo Anacry há alguns anos e explorando a vulnerabilidade que foi corrigida pela Microsoft meses antes do ataque acontecer. Então, apenas não chega nem a um quarto das empresas que foram entrevistadas pelo Redlock têm algum mecanismo, alguma baseline, alguma abordagem ou estrutura de PEDs em cima de hosts com alta severidade, hosts críticos que rodam aplicações críticas. 80% das brechas envolvem credenciais com privilégios, ou seja, vazamento de credenciais de acesso à plataforma de nuvem. Credenciais do tipo chaves de API ou nome de usuário e senha, ou até mesmo o dispositivo MFA que é roubado e que não é reportado. Isso acontece. Então, 80% dos problemas ou das brechas de segurança que são descobertas nas empresas que usam nuvem, de acordo com esse relatório da Forrester, tem a ver com credenciais que são vazadas. Credenciais com privilégios exacerbados, além do necessário. Ou até mesmo credenciais de administradores de sistemas. Continuando, ainda no relatório do Redlock a gente tem que quase metade dos dados não são criptografados. E a gente inclui tanto o dado em repouso, aquele dado que fica no volume em bloco, no armazenamento em bloco, no armazenamento em arquivo, quanto o dado transitando na aplicação. Ou seja, aplicações rodando ainda com protocolo HTTP puro, sem qualquer tipo de certificado digital. Nessa estatística, eu trouxe que isso aqui é da CyberArk, uma firma de segurança. 73% dos profissionais reportam que suas empresas não possuem solução de segurança para DevOps. Uma vez que você coloca na empresa a ideologia ou a abordagem DevOps, algumas pessoas chamam de metodologia, desenvolvimento, a junção do time de operações, do time de administração de sistema com o pessoal de desenvolvimento, você precisa pensar também numa estratégia de segurança que vai fazer com que essa junção funcione da maneira correta. Então, muitas empresas simplesmente tentam aplicar os controles tradicionais em cima do DevOps, o que não funciona na maioria das vezes, ou muitas das empresas nem querem ter qualquer tipo de solução, como mostra a estatística. 73% dos entrevistados. 95% dos incidentes até o ano que vem serão por culpa de falhas dos clientes. Esse é um relatório do Gartner. Ou seja, aquilo que a gente vê na imprensa saindo que aconteceu um vazamento no provedor X, ou que o provedor Y sofreu um ataque, ou o provedor Z teve tantos clientes expostos. Muito cuidado, analise a notícia com carinho. De acordo com o Gartner, 95% desse tipo de notícia significa dizer que foi culpa do cliente. Ou seja, o cliente não se preocupou com o que a gente chama aqui de segurança na nuvem. São aqueles conceitos de proteção do que o cliente cria no provedor de nuvem. Não foi um problema da infraestrutura do provedor, é o que está em cima. Então, de acordo com esse relatório, a maioria dos problemas são do cliente. Esse relatório aqui da Logic Monitor diz que 66% dos profissionais citam segurança como o fator mais importante na hora de adotar a computação em nuvem. Então, é uma coisa que eu tinha visto anteriormente, e que muitas estatísticas também falam, que as empresas têm, tinham uma relutância de entrar na nuvem com receio do nível de segurança que ela tem. Então, hoje, é o contrário. Na verdade, os profissionais citam que a segurança é o fator mais importante. Então, a segurança que a nuvem fornece para a aplicação é um fator que efetivamente é decisivo para a escolha da nuvem como sendo um local de armazenamento e de execução dessa aplicação. Continuando as estatísticas, essa agora é da Convolt. 12% das empresas entendem como a GDPR afeta seus serviços em nuvem. Não é você colocar na nuvem e você está efetivamente livre da GDPR, porque, na verdade, o provedor de nuvem tem que se preocupar com a GDPR, e não eu como cliente que estou sujeito à GDPR. Para quem não conhece, a GDPR é um instrumento de regulamentação que se aplica sobre empresas que têm negócios na Europa, na União Europeia. Eu vou já falar sobre isso. A Redlock, mais um pedacinho do relatório, um quarto das organizações apresentam atividades de cryptojacking em seus ambientes. O que é o cryptojacking? Para quem não sabe, é quando o recurso de computação é sequestrado por um elemento estranho, por um terceiro, um elemento externo da empresa, para executar mineração de criptomoedas. Então, você tem, por exemplo, uma credencial vazada, usuário e senha, uma chave de API, e essa credencial vai dar acesso a algum computação, algum recurso de computação, geralmente computação na forma de máquina virtual, e aí o atacante, como as pessoas falam, o Cracker, ele vai explorar aquele recurso e colocar lá dentro um software para fazer mineração de criptomoedas. Então, você vai pagar por aquele você cliente, vai pagar por aquele recurso de computação e ele está sendo usado para gerar dinheiro para outra pessoa. esse relatório aqui é da Crowd Research Partners, diz o seguinte, que mais ou menos 84% das empresas dizem que as soluções tradicionais de segurança não funcionam na nuvem. Isso é uma luz amarela, um sinal amarelo que eu trago aqui, que significa o seguinte, não dá para trazer 100% do mundo tradicional, data center, on-premises, aquela que a gente conhece, para a nuvem, do jeito que está. Então, é preciso tomar cuidado porque existem controles, existe um mundo completamente diferente quando se fala de computação em nuvem. Isso se reflete, sim, em cibersegurança. Então, você precisa se ligar, precisa se atentar para os conceitos relacionados à cibersegurança na computação em nuvem. E, por fim, a última estatística que também é da RedLock diz o seguinte, que 27% das organizações tiveram comprometimento de contas de usuário, ou seja, credenciais. Usuário senha, chave de API que vazou, às vezes até chave credencial de banco de dados direto, vazou na internet, existem ferramentas para varrer repositórios de código público para trás disso aí. Isso já não é novidade, isso já já há um bom tempo. Então, mais um dado que eu trago importante também. Bom, em termos de conformidade, quando a gente fala de conformidade ou compliance, a tradução literal, a gente diz o seguinte, que os provedores de nuvem precisam ser conformes, eles precisam atender a requisitos de segurança de acordo com os mercados onde eles trabalham, de acordo com os tipos de negócio, os tipos de empresa que entram, que fazem uso desses provedores de nuvem, eles precisam atender a mecanismos diversos. E eu trouxe alguns aqui, pincelé alguns aqui, talvez os mais importantes, talvez os mais famosos, por exemplo, a GDPR, que aparece aqui. A GDPR, ela se aplica a empresas que trabalham sobre fazer negócio na União Europeia. Então, se a empresa, se o provedor de nuvem tem qualquer tipo de negócio em qualquer país membro da União Europeia, ele precisa estar conforme com a GDPR e todas as linhas, todos os artigos e clausas da GDPR se aplicam ao provedor de nuvem. No entanto, também se aplicam às empresas que fazem negócios na Europa que usam o provedor de nuvem. Então, o que os provedores de nuvem fazem é ajudar esses clientes, essas empresas, a atingirem o status de certificado de GDPR. É responsabilidade do provedor fazer isso? Não. Responsabilidade do provedor é fornecer para o cliente a que nível de conformidade ele alcançou, que nível, o que tipo de mecanismo ele é conforme, ele é compliant. Ele pode também ajudar o cliente a atingir no sentido de dar recomendações. Não é responsabilidade do provedor certificar o cliente naquele mecanismo. Então, se o cliente é um hospital, por exemplo, a gente fala aqui da RIPA, que é um regulamento norte-americano que trata de empresas de saúde. Proteções como dados do paciente, imagens de exame, endereço onde o paciente se encontra, se ele tem alguma doença congênita ou não, se tem alguma doença sem cura ou não, tudo isso são dados sensíveis que precisam ser protegidos e, de novo, o provedor faz a parte dele e o cliente precisa também fazer a parte dele. Então, se o cliente é um hospital, por exemplo, tem que ser conforme, norte-americano, tem que ser conforme com a RIPA. Trouxe a LGPD também, que está atuando no território brasileiro, que é uma prima sul-americana da GDPR. Então, provedores precisam ser conformes com elas e fazem negócios com cidadãos brasileiros e as empresas também têm que ser conformes com elas. e por aí vai, PCI DSS, que é de cartão de crédito, a CSA, que é a Cloud Security Alliance, a gente vai cobrir bastante aqui, o padrão ISO, a série ISO 27001, 27002, o FIPS e o FedRAMP também, que diz mais respeito ao governo norte-americano. E, finalmente, o NIST. O objetivo não é falar de compliance, é só citar que compliance também faz parte desse mundo. Bom, top 10. Top 10, para quem não conhece a OASP ainda, vou passar rapidinho aqui, porque talvez muita gente já conheça, a OASP, que é o host desse nosso evento, é uma sigla, uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que ela existe há quase, na verdade, 20 anos, esse ano a gente vai comemorar o 20º aniversário da OASP, em dezembro. Então, o propósito da OASP é levar boas práticas ou disseminar as boas práticas de segurança, especialmente em aplicações web. Então, a OASP, ela publica, ela atualiza regularmente esse, é o que ela chama de cheat sheets, que em português seria mais ou menos um resumão. Resumões em cima de tópicos, como, por exemplo, ataques do tipo cross-site scripting, ou jsonwebtokens, como seria um ataque em cima dele, como você poderia se proteger contra ataques usando o JWT. E aí, ela também é criadora de diversos projetos e um deles se chama Top Ten, talvez seja o mais famoso da OASP, que são os 10 maiores riscos de segurança para aplicações web. E também ela é lar, a OASP é lar de outros projetos notáveis, como o OWTF, que é um framework para pentesting, como o Security Knowledge Framework, uma base de dados de conhecimento e segurança, e talvez o ZAP, o ZAD Attack Proxy, que é uma das ferramentas open source, talvez muito usadas, não vou dizer mais usadas, mas muito usadas para pentesting, para testes de invasão. As Top Ten, a última edição delas, são um documento que tem os 10 maiores riscos para aplicações web, como eu falei, a última edição dela é de 2017, no entanto, este ano agora ela já tem um draft, não sei se vai ser publicado este ano ainda, espero que sim, já existe um rascunho dele. É um dos projetos, como eu citei três anteriormente, e sempre que é lançada uma versão nova da Top Ten, ou do documento da Top Ten, acontece uma comparação com a versão anterior para a gente ver como os ataques, como os riscos mudaram em nível e de prioridade. Quem ficou mais importante, quem ficou menos e quem permaneceu no mesmo estágio. Ela faz a introdução à análise de risco, é interessante isso, no sentido de você entender o que é impacto, o que é probabilidade, você ter uma noção disso e aplicar isso ao risco em particular, àquela ameaça, e ver se aquilo se aplica à sua empresa ou não, para você ter uma ideia. e para cada tipo de ameaça, ela faz às vezes mais, às vezes menos. Ela informa uma maneira de exploração e também uma dica de como se prevenir daquela ameaça. Aqui tem a lista atual, a gente tem o Injection, que é injeção de código não desejado e não apenas do tipo SQL, existem outras formas de injeção também. Os tipos mais comuns são talvez o SQL, o NoSQL ou o NoSQL e o LDAP. A segunda é a Broken Authentication, que diz respeito a fraquezas no mecanismo de autenticação ou no mecanismo de gerenciamento de sessões da aplicação, naquele momento em que o usuário está autenticado, mas vai ser necessário fazer uma reautenticação dele, então de que forma essa reautenticação vai acontecer, diz respeito a chaves, a tokens, ou até cookies que a aplicação fizer o uso disso ou até nome de usuários. Sensitive Data Exposure é a incapacidade ou a falta de capacidade que a aplicação tem de proteger dados sensíveis, do inglês PII, que é algum dado que ele possa ser usado para identificar uma pessoa. Nome completo, data de nascimento, número de CPF são exemplos de dados que podem ser usados para individualizar alguém, para você saber que é aquela pessoa a que se refere àquele dado. Então isso, Sensitive Data Exposure, diz respeito à incapacidade da aplicação de proteger esse tipo de dado. E os ataques que visam esse tipo de dado podem ser ataques destrutivos ou de vazamento ou as duas coisas, ou até mesmo modificação. Bom, XXE, que diz respeito a ataques em cima de XML, processadores XML ultrapassados, com bugs, com vulnerabilidades conhecidas. Existem ataques famosos em cima de isso aí, inclusive causando negação de serviço na aplicação, no ambiente onde ela roda. O Broken Access Control já não é mais autenticação, agora a gente está falando de autorização, o usuário já está autenticado. Mas aí houve um problema em relação a que tipo de acesso ele deve ter em cima da aplicação. Aquele usuário é privilegiado ou não? Se ele não for, ele não tem que ter acesso a algumas áreas da aplicação. Então, esse tipo de controle não é bem feito, então causa esse risco aí chamado Broken Access Control, problema do controle de acesso. Security Misconfiguration aqui em número 6 significa dizer que o administrador de sistema não protegeu corretamente a aplicação dele, o ambiente na aplicação roda. Aí diz respeito sobre não atualização de sistema operacional, de servidor web, servidor de aplicação, diz respeito a não ativação de controle de segurança, específico naquele ambiente. Então, isso significa que a gente pode traduzir aqui literalmente como negligência, negligência do administrador em executar as configurações de segurança. Cross-site script talvez seja um dos mais famosos da tax web que existe até hoje em dia, que significa que você vai ter inclusão de dados externos sem que esses dados sejam validados pela aplicação. Então, a aplicação não faz a validação da entrada dado o campo no formulário, por exemplo, o campo de comentário, o endereço de e-mail e aquele campo de entrada da aplicação é usado para efetivamente causar algum problema nela. Esse ataque pode causar vazamento de dados ou comprometimento da base de dados da aplicação. Só para citar alguns exemplos. Bom, componentes, desculpa, antes disso, serialização, desserialização insegura que diz respeito ao seguinte, que quando vai acontecer a serialização, a mudança de formato de dados entre o que está armazenado numa base de dados e o que vai ser transferido para o usuário final ou para uma outra aplicação através de uma API, nesse processo não existe uma validação também desses dados e um correto, o que se chama de serialização, um correto formatação. Então, nesse momento, se é feito um dado, recebe, a aplicação recebe a entrada de um dado e não faz o processamento correto dele na hora de armazenar aquele dado, aquele tipo de dado, ele pode gerar um problema na aplicação, o que pode levar a um comportamento inesperado, uma exceção. E dependendo de como a aplicação trata a exceção, se ela não for bem tratada, isso vai causar alguma coisa inesperada. Componentes com vulnerabilidades conhecidas, tem a ver com o outro que eu falei de configuração de segurança, é simplesmente você usar software que não tem, que não está atualizado, que tem, que tem problemas, que tem bugs, que vão gerar possíveis pontes, possíveis pontos de ataque em cima da aplicação web. E finalmente, a falta de login e de monitoramento, completa ausência ou ainda um login insuficiente, que não retrata exatamente o que a aplicação web vai executar ou precisa para executar. Bom, aqui é uma comparação de 2013 com 2017, a gente vê que alguns riscos, eles subiram, na prioridade, alguns baixaram e alguns ali ficaram mais ou menos no mesmo nível, ou seja, são tão importantes quanto eram em 2017. Bom, top 10 vale a pena porque a gente está falando de aplicação web, boa parte das aplicações que rodam em nuvem são aplicações web. Cloud Security Alliance é também uma instituição sem fins lucrativos, é um pouco mais nova do que a OASP, foi fundada em dezembro de 2008, então vai fazer aniversário em dezembro também. A CSA é dividida em grupos de trabalho, esses grupos se reúnem, aí a frequência varia de acordo com o grupo, às vezes a reunião é duas vezes por semana, às vezes é semanal, às vezes é quinzenal. Nessas reuniões são discutidas tendências do grupo de trabalho, por exemplo, aqui eu falei, coloquei blockchain, tendências de blockchain em nuvem, de que forma aplicações que usam blockchain na nuvem podem ser ameaçadas, de que forma elas podem ser protegidas, então quais são os horizontes de ataques em cima de IoT rodando na nuvem, por exemplo, então existem diversos tipos de grupos de trabalho que discutem assuntos relacionados à nuvem. Há dez anos o governo dos Estados Unidos anunciou a sua estratégia de segurança para a nuvem no CSA Summit, que é uma conferência da CSA para você ver o peso que a instituição tem em cima de segurança em nuvem. Ela é reconhecida pelos provedores de nuvem como uma instituição fornecedora de documentação e de recomendações de melhores práticas em segurança em nuvem. Então o governo norte-americano escolheu a conferência da CSA para comunicar essa estratégia de proteção em nuvem dele. Como eu falei, reuniões semanais, alguns dos grupos de trabalho criam documentos individuais. Esses documentos podem servir de embasamento para a criação de um documento maior. Pode se juntar com outros grupos e esses dois fazem uma espécie de um sumário e esse vira um documento maior. E um dos documentos que vale a pena não se pode esquecer de citar é o Security Guidance. O Security Guidance está na versão atualmente na versão 4.0. Ele compila diversos domínios de segurança em relação a segurança em nuvem, proteção de nuvem. A versão tem exatamente 4 anos, completou 4 anos agora e está disponível em inglês e espanhol. Então, esse documento é um must read. Ele tem que ser lido por quem precisa implementar a aplicação ou por quem pensa ou já está usando computação em nuvem. Bom, existem outros dois documentos que eu vou citar aqui que são bem interessantes. O primeiro é o Notorious 9. Ele foi lançado em 2013 e ele traz as nove ameaças mais perigosas. É parecido com o Top 10 só que voltado exclusivamente para a nuvem. Então, a gente tem, por exemplo, a primeira como sendo vazamento de dados. Simplesmente o vazamento de dados pode ser sensível ou não. Aconteceu. Está na internet, está público, está na underweb em qualquer lugar. Existe a perda de dados. A perda de dados é um pouco mais crítica. Significa dizer que você, por exemplo, criptografou o dado, mas ele deixou vazar aquela chave de criptografia. Ou então, o dado, ele teve um acesso inapropriado ou indevido e foi apagado. Ou foi alterado e você não sabe exatamente o que foi alterado. Não existe um backup para recuperar a versão original do dado. E muitas vezes você nem sabe que ia acontecer qualquer tipo de coisa como essa. Bom, sequestro de conta ou serviço, que é efetivamente acesso a credenciais de nuvem, como eu falei, par, usuário e senha ou chaves de API, chamadas de API, credenciais de API. E isso causa o que? Aparecimento de workloads indesejados, lançamento de máquinas virtuais que você não sabe o que fazem, criação de espaços de armazenamento de arquivos bloqueados para gravar para gravar o que você não sabe também. Então, tudo isso gera custo. Além de você ter a sua conta invadida, ou seja, a sua credencial não ser mais só sua, você também vai pagar pelo que os outros estão consumindo. Bom, APIs inseguras é quando a aplicação disponibiliza pontos de entrada para ela na forma de APIs, de interfaces de programação de aplicação, e não faz o tratamento correto desses dados, seja na saída, seja na entrada. Lembrando que quando a aplicação não faz um tratamento de dados, ela pode sofrer uma exceção. E aí, se o tratamento de exceção não é feito da forma correta, não se sabe o que vai acontecer. E como não se sabe o que vai acontecer, pode acontecer o que? Vazamento de dados. Negação de serviço, que é um dos mais queridos tipos de ataques, especialmente em cima de provedores de nuvem, existiram alguns ataques famosos, por exemplo, em 2016, o ataque da Mirai, que foi de um terabit por segundo, até então, sempre assim, eles sempre quebram recordes, que nem Olimpíadas. Foi um terabit, foi um ataque que nunca tinha sido visto anteriormente pelo volume, então, os ataques de negação de serviço, o objetivo é tirar do ar alguns serviços, seja causando algum problema no serviço em si, seja saturando o link que dá acesso àquele serviço. Então, o ataque da Mirai, em 2016, gerou um terabit de tráfego, terabit por segundo. Em 2018, houve o ataque do GitHub, aí já foi um terabit e meio por segundo, já foi 50% mais alto do que o ataque da Mirai. E no ano passado, houve um ataque à AWS, alguns clientes à AWS, que ultrapassou a marca de 2.3 terabit por segundo. Então, assim, eles vão ficando mais astutos, eles vão conseguindo mais máquinas zumbi, muitos desses ataques são disparados por máquinas zumbi, existe todo um conceito em cima disso, eu não vou perder, gastar o tempo aqui na apresentação, mas o objetivo, na verdade, a origem, geralmente, é dessas redes zumbi, das botnets, e vão sempre aumentando o volume. Bom, a ameaça interna que eu chamei aqui de inimigo íntimo é quando você não sabe exatamente quem trabalha com você, quando a empresa não faz uma verificação correta do staff dela, dos CIS admins e das pessoas que têm acesso às credenciais, que podem criar recursos ou deletar recursos, e aí, uma dessas pessoas gera um ataque de dentro da rede e causa um problema. O uso mal-intencionado de serviços da nuvem é quando você, através do uso dos seus recursos, um invasor quebra a chave de criptografia, ele usa o potencial de computação que você tem, que você paga por ele e ele faz, ele usa aquilo para quebrar a chave de criptografia, sua ou de outros. Ou até mesmo toma controle das suas máquinas virtuais e cria uma botnet para daí iniciar ataques para outros clientes de nuvem. Esse oitavo de diligence insuficiente é que você não fez o dever de casa, é quando você falta o conhecimento em cima dos controles de segurança que você poderia ter atuado. É como se fosse uma meta-ameaça, é uma ameaça das ameaças. Na verdade, você por não saber o que deve ser feito, você cria também uma ameaça para o seu ambiente. Por fim, a vulnerabilidade de tecnologia compartilhada diz respeito a como você desenha a aplicação para rodar na nuvem. É importante entender que existem formas de você isolar a sua aplicação para que ela não compartilhe o ambiente com outros clientes daquele provedor. Existe um custo inerente, claro, mas se você tem alguma necessidade de atingir um mecanismo, algum requisito de conformidade, por exemplo, você pode fazer uso de sistemas de criptografia dedicados em cima de HSM, módulos de segurança de rada, em que você tem as suas chaves instaladas ou colocadas naquele dispositivo sem compartilhar o equipamento com mais nenhum cliente. É uma forma de se proteger. Bom, depois, já em 2017, a CSA lançou o Twitter 12, que é como se fosse uma atualização em cima daqueles, dos nove que foram lançados quatro anos antes. Então, existem também parecidos, alguns se repetem, alguns são novos. Eu destaquei aqui três, que são o seguinte, o primeiro, que é o gerenciamento insuficiente de identidade e credenciais do acesso, que significa, quer dizer, você na aplicação, você coloca credenciais dentro do código da aplicação, e achando que está dentro do código porque é binário, nunca ninguém vai ver, ou você coloca a credencial no repositório externo e não se preocupa, na verdade, nem deveria estar, mas ele não protege o acesso àquele repositório, ou você não tem MFA na sua rede, desculpa, na nuvem. O administrador, ele vai fazer acesso à nuvem, plataforma de nuvem, coloca usuários sempre, por exemplo, e não é requerido dele um dispositivo de segundo fator, na autenticação de segundo fator, que hoje em dia a gente consegue até em smartphone. Antigamente eram só tokens físicos, mas hoje a gente consegue usar a aplicação que gera o segundo fator de autenticação de forma dinâmica no telefone. Vulnerabilidade do sistema significa dizer o seguinte, que não existe uma política de verificação contínua de vulnerabilidades nas aplicações e nos recursos. Simplesmente não existe ou ela não é suficiente para dar conta da sua aplicação web. Por fim, as APTs ou as ameaças persistentes avançadas, que são os tipos de ataques que podem gerar canais permanentes de comunicação entre o atacante e o teu ambiente de nuvem, os invasores e o ambiente. E a medida, esses ataques são complicados de detectar porque eles podem ser dinâmicos no sentido de que a medida que você vai aplicando controles, eles podem se adaptar pode se adaptar àqueles controles para continuar estabelecendo aquele canal de comunicação. Você continua tendo o ataque funcionando mesmo com o controle no ar, o controle tentando bloqueá-lo. E ele também, finalmente, pode ser originado de redes de parceiros, ou seja, se você tem uma conta em uma providora de nuvem e aquela conta precisa se compartilhar um recurso com um parceiro de negócios, uma outra empresa, então, muito cuidado porque o ataque pode vir desse parceiro, desse canal de comunicação que você estabeleceu. E apreciei, acima de tudo, conscientização. Eu acho que isso vale não só para APTs em particular, mas para qualquer tipo de ameaça que se fala em relação a aplicações web em relação a computação em nuvem. Conscientização dos usuários, dos desenvolvidores, da equipe de administração, todo mundo precisa ficar alerta em relação a isso. Bom, certificações é um tema que é recorrente, muitas pessoas me pediram para colocar na apresentação, eu acho extremamente válido. A gente começa com, eu trouxe aqui um painel das cinco principais certificações que eu enxergo em cima de computação em nuvem, certificações de segurança, é claro. A primeira dela sendo o CCSP, que ela é estabelecida ou é fornecida pelo ESC2, é a mesma instituição que é responsável pelo CISP, que talvez é uma das certificações de segurança talvez mais famosas do mundo. Está aí os dados, são cinco anos de experiência necessários, esses cinco anos são o seguinte, você precisa ter cinco anos de experiência em TI, dos quais três em segurança, e desses três, pelo menos um ano precisa ser em um ou mais dos domínios, os seis domínios do CBK de segurança em nuvem, são seis competências que a certificação elenca, então você tem que ter cinco anos de experiência em TI, três anos em segurança e um ano em um ou mais dessas competências. Está aí o preço, disponível em inglês também. Depois a gente tem o CCSK, que não precisa de experiência em nada, o CCSK, se você atingir o CCSK, ele serve como um ano de experiência para o CCSP, uma coisa interessante, o preço também custa pouco mais da metade do CCSK e são 60 questões. Esses dados são de junho, foi quando eu peguei a última atualização deles. A AWS tem a especialização dela também de segurança, se você faz uma certificação na AWS e passa, você recebe um voucher de 50% para usar em qualquer outra certificação. Então aqui aparece o valor 300 dólares, isso é sem a inclusão do voucher, se você já passou na certificação, você vai pagar 150 dólares por essa prova aí. Uma prova tem duração de 3 horas, 65 questões e também não tem mais pré-requisito. Os requisitos foram quebrados já, acho que a coisa de 3, 2, 3 anos. O Google também tem a certificação dele, o Google Cloud Security não tem requisito, é um exame que dura 2 horas, não consegui informação de número de questões, não estava disponível quando eu fiz a busca e custa 200 dólares para fazer a prova. Bom, e finalmente a Microsoft que tem o Security Engineering Associated do Azure, que é a plataforma de nuvem da Microsoft, um exame de 2 horas entre 40 e 60 questões que custa 100 dólares. O detalhe é que se o candidato ele tem, ele faz parte da Imagine Academy, ele tem um desconto em cima desse exame. E esse exame estava muito, muito barato até coisa de maio deste ano por conta da pandemia da COVID-19. Então, eles baixaram consideravelmente o valor do exame. Bom, recomendações. De uma forma geral, como eu disse, a apresentação não se volta a nenhum provedor de nuvem particular. De uma forma geral, os conceitos de proteção ou segurança de nuvem podem ser divididos em cinco pilares. sendo o primeiro gerenciamento de acesso e identidade. O segundo sendo login e monitoramento. O terceiro é segurança da infraestrutura e eu não estou falando da infraestrutura do provedor porque isso é a responsabilidade dele, estou falando da infraestrutura que a sua aplicação roda, a sua aplicação se você sendo cliente, claro. Proteção dos dados e aí a gente fala basicamente de criptografia em repouso e em trânsito e resposta a incidentes. Então, esses controles estão divididos em três categorias, são elas controles corretivos, controles de detecção ou detectivos, seria traduzido em inglês, e os controles preventivos, e de acordo com o tipo de controle ele recebe essa classificação e está aí. O único controle de detectivos sendo o log e monitoramento, fundamental, os corretivos sendo a resposta a incidentes que precisa de um tratamento todo especial pelo fato de ser na nuvem, a gente pode falar sobre isso com outra oportunidade, e os preventivos, gerenciamento de acesso e identidade, de que forma você faz isso, segurança da infraestrutura, proteção de tráfego de rede, estabelecimento de redes de controle de acesso quando necessário, quando cabível, e proteção de dados, como eu falei, geralmente relacionados à criptografia. bom, algumas dicas de mais recomendações, capacitação, 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 isso é uma tecla que eu bato sempre, treinamento, conhecimento, nunca é demais, conhecimento de segurança, esse aqui exatamente nunca é demais, então existe alguns fornecedores que eu posso falar aqui que tem treinamento de segurança, a Vera Code, por exemplo, a Security Innovation, a ManyCode Security e a GoHacking, são quatro fornecedores que eu já vi treinamentos deles e eu gosto, particularmente eu gosto desses treinamentos, então eu recomendaria, não é que eu recomendaria, mas eu citaria como formas, como locais que você pode buscar capacitação. bom, seguir um ciclo de vida de desenvolvimento seguro de software, ou seja, como eu falei lá no começo da apresentação, tratar a aplicação com segurança desde a criação dela, desde a arquitetura, desde a ideia de surgimento dela, pensar nisso realmente o que se chama de Security by Design, pensar nisso de forma efetiva e levar isso até o final da aplicação, até o lançamento e até depois com novas versões, dar uma especial atenção aos testes e aí a gente fala de testes unitários, testes de integração, o teste estático em cima de aplicação, que é uma vertente de Application Security, ou seja, você faz o teste em cima do código fonte da aplicação, paradinho lá, onde ele está armazenado, e os testes dinâmicos que são testes de comportamento da aplicação enquanto ela está em execução, fazem parte também do propósito de Pentest. bom, nunca fazer hardcode credencial, nunca, never ever fazer hardcode credencial, seja onde quer, não interessa se está dentro de um arquivo, uma instância, se está dentro do código fonte, então nem se fala, porque é binário, compilado em C++, não interessa, não coloque lá, porque vai ficar disponível se alguém tiver controle da sua instância, eu falo instância máquina virtual. Então, existem mecanismos que o provedor fornece para que essas credenciais possam ser armazenadas de maneira segura e só as pessoas que você, como gerenciador ou como gerente dessa estrutura de nuvem, quer conceder acesso, então faça uso dessas credenciais, faça uso desses mecanismos de proteção. Faça rotacionamento da chave de criptografia, os provedores também fornecem mecanismos para isso, então não se deve criar uma chave e deixá-la ad eternum, para sempre a mesma, rotaciona essa chave, cada provedor tem uma frequência específica de rotação, cada provedor tem características, você precisa recorrer à documentação deles. Sempre verifique o fornecedor de produtos de segurança terceiro que é usado para a nuvem. Então, eu já disse que o provedor de nuvem tem diversos controles e diversas ferramentas. Os provedores também têm parceiros que fornecem soluções para eles, então olhem cada provedor que parceiros fornecem soluções para aquele tipo de necessidade que você tem para proteger a sua aplicação, sua infraestrutura de nuvem. Criptografia sempre, sempre, tanto em trânsito quanto em repouso. Bom, continuo com as nossas recomendações, segundo fator de autenticação ou múltiplo fator de autenticação, sempre, na medida do possível, vamos lá, porque às vezes isso torna meio complicado de usar a aplicação. Claro, quanto mais controle de segurança você coloca, mais seguro é, mas às vezes afeta a usabilidade, então precisa balancear isso de maneira responsável. Aplique o controle de acesso aos usuários, aqui eu falo de preferência a roles ou a papéis em vez de usuários, porque as roles elas têm uma sessão, aqueles papéis são sessões, eles assumem sessões dinâmicas dentro da nuvem e você tem controle sobre elas, você pode definir o tempo de duração da sessão e pode definir permissões dela, então é fácil revogar, é mais fácil de bloquear, é mais fácil de mudar permissão para aquele papel. Ative login de forma consciente, sem extremos, nem esqueça de tudo, nem ative tudo, porque se você ativar tudo, vai ter que lidar com tudo e vai pagar por esse tudo, então muito cuidado, observe que partes são críticas, são essenciais para login, ative o nível correto daquele login, não só ativar, monitore efetivamente, faça auditoria em cima da aplicação, em cima do ambiente de nuvem, então sempre analise ações que estão executando na conta, criação de máquinas virtuais, deleção de usuários, backups de bancos de dados, para onde esse backup está indo, deleção de backups, snapshots de volumes, para que aqueles snapshots estão sendo criados, tenha controle do ambiente de nuvem, no geral, é isso que eu quero dizer aqui com a auditoria, faça inspeções constantes em cima das aplicações, falei, engenhecimento de vulnerabilidades, atualização, dos recursos, aí tem a ver com o mecanismo de compliance também, porque se você esquece um detalhe desse, se você fere um mecanismo desse e você não está mais conforme, e aí não estando conforme, você pode sofrer penalizações, que podem ser só multas, pequenas, multas enormes e até prisão, dependendo do mecanismo de conformidade ao qual você deve aderir. Faça um inventário, importantíssimo, ter baselines dos recursos, importantíssimo saber o que é que você tem na estrutura de nuvem, e claro, isso é dinâmico, é óbvio que você não cria toda uma estrutura de nuvem e aquilo fica parado no tempo, não, isso vai sendo dinâmico, mas você precisa saber o que está sendo criado, é preciso ter controle disso, e os provedores também fornecem mecanismos para isso, faça a penteste, cuidado, porque os provedores têm políticas de teste de penetração específicas, então você tem que ler essas políticas para saber que tipo de penteste você pode fazer, que tipo de teste de invasão pode ser feito na nuvem, e tenha cuidado com vazamento de dados, eu falei aqui algumas vezes, alguns, alguns mecanismos, alguns ameaços, alguns riscos focam no exfiltration, que é a obtenção de dados não autorizados, então, cuidado, tenha um especial cuidado com vazamento de dados, porque isso também pode causar ferimento em mecanismos de conformidade, e aí não é só a imagem de empresa que vai ficar comprometida, mas o bolso da empresa diretamente comprometido na forma de multas. Finalmente, tem uma metodologia de patches, responsável, controlada, e um plano de resposta a incidentes. Bom, a gente está quase acabando, eu trouxe aqui o Cloud Control Matrix e o Cloud Assessment Initiative Questionnaire, são duas planilhas na verdade da CSA, a última versão, a versão 4.0, foi lançada agora em julho, e aí o CCM, que é o Control Matrix, é um framework que usa as melhores práticas da CSA, ele é como se fosse um painel com todas as práticas na forma de controles, o CAIQ, ele é um questionnaire que você, é outra planilha que você preenche com sim, não, ou não se aplica, e aí diz de quem é a responsabilidade daquele controle, e aí você tem isso na forma de um painelzão também, e depois você pode submeter para uma análise, e o CCM é interessante porque ele faz os mapeamentos com outros padrões, como por exemplo a série ISO 27000, o CIS V8, que é o CIS Benchmark V8, faz comparações com até conversões anteriores do próprio CCM, no caso, a versão anterior é a 3.0.1, então é bem legal, o download gratuito, claro, também vale muito a pena dar uma olhada. Bom, seguindo essa linha, o Meet ATAC Framework, que é um framework que tem táticas, técnicas e procedimentos de ataque em cima de plataformas específicas, existe uma matriz, o Meet ATAC Framework, com todos os tipos de ataque categorizados, formas de exploração e tal, existe essa matriz específica para a nuvem, está aparecendo aí na tela, com o link correspondente, eu fiz a apresentação sobre o Meet ATAC Framework no evento do ano passado, de 2020, do Latam into Home, vou colocar o link aqui também. Bom, e aí trouxe os links dos relatórios que eu mostrei aqui, algumas estatísticas, o Cloud Security Report, o Trend Report da Redlock, tem um comparativo entre o CCSP e o CCSK, certificação e o certificado, também esse link que está aparecendo aqui no final do slide, os outros links que eu trouxe também, o Notorious 9 e o Treatment 12, que são dois links dos documentos da CSA mais famosos nessa área, o link da apresentação que eu fiz no evento de 2020 sobre o Meet ATAC Framework e eu fiz uma demonstração, não, não fiz a demonstração, eu comentei sobre uma ferramenta que implementa o Meet ATAC para ser usado em times, em Blue Team, Red Team, Purple Team, e finalmente um Deep Dive em cima de tendências ou melhores práticas de computação em nuvem segura. E é isso, a gente chega ao final da apresentação com mais dúvidas, caso, caso, há alguma questão e, muito obrigado. muito obrigado. E aí Obrigado.